Oi, sociedade! Vou até acender uma velinha... Opa! Hum, cheiro de bom! Vou acender uma velinha pra relaxar o ambiente. Tô brincando, eu gosto de velas mesmo, inclusive essa é bem cheirosa. Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha planilha de organização financeira. Há uns dois anos atrás eu fiz uma mentoria com o Thiago Negro, que é o Primo Rico, muito conhecido aqui no Instagram, e ele disponibilizou uma planilha que eu usei por muito tempo. E aí, assim, eu não me inspirei nessa planilha, mas eu fiz uma mais compacta e mais a minha cara. E aí eu vou mostrar pra vocês e vou ensinar como é que eu uso ela pra controlar todas as minhas finanças, pra conseguir fazer reserva de emergência, enfim, pra ter controle mesmo financeiro de tudo que eu gasto, sabe? Pra poder realizar os meus sonhos, enfim. Isso é muito importante. Hum, e poucas pessoas da nossa idade têm esse controle. Então, se você quer ter um controle financeiro, se você quer fazer um 2022 diferente no quesito finanças, acompanha esse vídeo. Eu vou disponibilizar a planilha no Drive, uma pastinha pra vocês, o link vai estar no primeiro comentário fixado, mas entende como ela funciona, senão você não vai conseguir aplicar. Vou colocar a tela aqui, que é a planilha pra vocês, e vou mostrar mais ou menos como é que funciona depois da vinheta. Se você é nova ou novo também por aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato, muito prazer, crio conteúdo aqui pra vocês de muito valor. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta o que você achou da planilha, como é que é a sua vida financeira, e me segue no Instagram também, que lá eu dou dica todos os dias sobre várias coisas legais da vida, tá? Então, bora pra planilha. A planilha vai aparecer aqui na tela nesse instante, e eu vou ficar bem pequenininha em algum lugar aqui, mas eu estou aqui. Bom, essa planilha é o seguinte. Eu personalizei aqui pra ficar bonitinho, né, Letícia Secato. Ela é bem fácil de usar, então a explicação vai ser super rápida, eu tenho certeza que você vai tirar de letra. A gente começa por aqui, ó, tá vendo? Escrito receita. Receita nada mais é do que tudo que você recebe. Aqui eu coloquei assim, ó, salário, pensão ou outros. Isso aqui já estava na planilha anterior. Transferências, tipo aplicação, resgate, TED, alguma coisa que você vai receber, ou outros. Isso tudo é personalizável, então você pode colocar aqui, por exemplo, pló, pró, labore, ao invés de salário, né, porque muita gente que me acompanha é autônoma e não tem salário. Eu sou autônoma, né, tenho uma empresa, Letícia Secato, sou influenciadora digital, e eu tiro salário todo mês da minha empresa. Eu não pego faturamento bruto. Essa planilha aqui, só pra vocês entenderem, é do meu controle individual, eu, Letícia, pessoa física. Não é a planilha da minha empresa, porque na minha empresa eu uso um site chamado Bling, que ele faz tudo, me dá tudo isso aqui, bonitinho. Mas pra pessoa física eu uso essa planilha aqui. Então é por isso que eu coloco salário, porque eu tiro salário da minha empresa como se eu fosse uma funcionária mesmo, tá? É o jeito que eu encontro de ter um caixa, assim, perfeito, e ver como que as coisas funcionam. Então eu coloquei aqui salário, você pode colocar o que você quiser. Eu não recebo pensão nem nada, então eu vou tirar essa linha pra mim. Aqui eu vou deixar, né, sei lá, vai que eu recebo resgato, alguma aplicação, algum investimento. E esse outros aqui também é importante deixar. Vai que você tenha alguma renda diferente nesse mês, tá? Então aqui você vai colocar todo, vamos colocar uma simulação, eu vou colocar aqui 3 mil reais, tá? 3 mil reais de salário. Percebam que automaticamente ele vem pra cá na receita total, tá? Aqui a gente vai pra despesas. Eu coloquei as coisas que têm a ver comigo, por exemplo, eu tenho cartão de crédito, BTG, que é a marca do meu cartão, tenho cartão de crédito da Caixa, tenho plano de salvo de gastos em casal. Eu tenho uma planilha que é só minha e do Marcos, tá? Eu faço o financeiro da minha família, que no caso sou eu e ele. E aí eu tenho uma planilha só do casal, se vocês quiserem eu trago também e mostro. E aí aqui eu coloco a minha parte, né, do gasto do casal. Valorização do AP, que que é isso, né? Às vezes eu compro alguma coisa pro AP, sei lá, comprei um liquidificador. Aí eu coloco aqui. Academia, gasolina, festa, aí eu coloco o maiúsculo assim, supérfluo pra eu entender que o gasto que vai tá aqui, a tendência é que ele ou permaneça ou diminua, pra eu não ficar gastando muito com isso, pra eu ter consciência. Roupa, que também é supérflua. E aqui tem outros, aqui você pode acrescentar maquiagem, sei lá. Pode colocar aqui terapia. E aqui você pode colocar outros, porque tem coisas que às vezes não estão no radar. Por que que aqui eu não coloco aluguel, condomínio? Porque quem paga o meu aluguel, o meu condomínio, é a Letícia Pessoa Jurídica, é a empresa. Quer dizer, quando eu trabalho em casa, entra como custo da empresa. Então é Letícia Pessoa Jurídica, por isso que não entra aqui. Mas aqui você pode colocar aluguel, enfim. Vou colocar uma simulação aqui de cartão de crédito, veio mil reais, plano de saúde, duzentos reais, academia, cinquenta reais. Sei lá, vou colocar dez reais, sabe? Só pra gente ter uma noção. Aqui ele vai te dar o total das despesas, que inclusive ele tem que tá formatado aqui. Aqui tá, mas aqui não tá. Deixa eu arrastar pro lado, peraí. E pronto, ele não tava formatadinho aqui, eu formatei. Aqui já tá formatado, tá vendo? Ele vai dar a soma de tudo que vai aparecer aqui. Já vai dar o valor total. Nunca apague essa linha aqui, tá, gente? Sempre apaga essa daqui, ó. Essa aqui é apagável. Essas daqui, elas estão formuladas certinho pra já somar. Então aqui vai dar o total, ó. No mês eu recebi três mil e eu tive despesa total de mil e duzentos e sessenta. Automaticamente ele vai te dar o percentual de gasto, ó. Gastei quarenta e dois por cento da minha renda. Isso é muito legal de você ver, porque dá pra você acompanhar. Ah, em janeiro eu gastei X. Em fevereiro eu gastei X. Então meu percentual foi X. No outro, dois X. Pra você ver se teve um mês que você gastou mais, que você gastou menos e por aí vai. Vamos continuar. Aí, beleza. Aqui você vai colocar todas as suas despesas. Você já vai conseguir enxergar o quanto você teve de percentual. E esse quadrante aqui, que são reservas mensais, ele é um pouquinho complicado, mas o resultado é fácil. Eu coloco esse montante investido no mês pra eu sempre lembrar de investir alguma coisinha. Por isso que ele tá aqui, tá? Nenhuma dessas planilhas, dessas linhas estão vinculadas a fórmulas. Então, se você não investe, você pode tirar isso daqui. Você pode colocar, por exemplo, valor que guardei na poupança. Sei lá. Só pra você ter uma noção de quanto que você tá investindo mês a mês. Eu gosto de deixar montante investido no mês, porque eu invisto mesmo, tá? Em aplicações. Aí aqui eu tenho, ó, total de investimento BTG, que eu invisto pela BTG. Tenho total de investimento XP, que eu invisto pela XP. E eu também invisto pelo Nubank. Investi, eu não invisto mais pelo Nubank, tá? Mas eu tenho coisas lá. Eu gosto de ter esses valores, porque eu consigo ver quanto que rendeu mês a mês, sabe? Claro que o aplicativo me dá isso. É o aplicativo de investimento. Mas aqui eu consigo ver mais claramente. Então aqui, sei lá, eu investi 100 reais no mês. Aí nesse mês eu investi 200. 299, vai. Aí você vai vendo qual mês que você investiu mais. Aí aqui na BTG eu tinha 100 mil, um exemplo, né? No outro mês eu tenho 100 mil e 100. Aí eu consigo entender... Opa, não me deu não, quem dera, né, gente? Eu consigo entender que eu ganhei esse valor a mais, sabe? Por isso que eu coloco aqui. Entenderam? Eu tinha colocado aqui só pra vocês entenderem. Agora, o que é isso daqui? Ler que tá verdinho, que tá amarelinho, essa parte aqui, tá vendo? Eu vou explicar. Aqui é o seu percentual de sobra, certo? Que é a sobra mensal. Ele já vai fazer essa conta automática na hora que você colocar o seu... A sua receita e a sua despesa. Então esse vai ser o percentual de sobra. Então sobrou 58% em janeiro, nesse exemplo que eu coloquei aqui. Quanto falta para o fundo de emergência? Isso aqui é o ouro, gente. O que é o fundo de emergência? Ou reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Reserva de emergência é o valor que você precisa ter guardadinho pra caso tudo dê errado na sua vida. Caso tudo dê errado na sua vida, você vai ter um valor ali. Aqui nessa fórmula, tem a opção... Eu abri aqui, ó. Tá vendo? Cliquei duas vezes. Eu vou abrir a fórmula. Tá vendo que aqui eu coloquei vezes 6? Se você é assalariado, presta atenção. Se você é CLT, vai ser vezes 6. Se você é autônomo, vai ser vezes 12. Por quê? Isso aqui é o valor que você precisa ter para ficar seguro caso aconteça qualquer coisa. Caso você seja demitido, caso venha uma nova pandemia, qualquer coisa do tipo, tá? Então ele pega, ó... A conta é o seguinte. Ele pega o valor que você gasta, multiplica por 12 ou por 6. Se você é autônomo, vai ser por 12, ou seja, 12 meses. Se você é CLT, vai ser por 6, ou seja, 6 meses. Menos o C4, que é o quê? A sua sobra, que é quanto você sobrou. Vou explicar de um jeito mais fácil para você que nunca ouviu esse termo na vida. Eu, se eu gasto mil reais por mês, eu preciso ter 12 mil guardado para eu ficar tranquila caso qualquer merda aconteça na minha vida. Porque eu sou autônoma, tá? Se eu fosse assalariada, eu precisaria de 6 mil reais guardados. Por quê? Porque eu parto do princípio que se eu for demitida, eu vou receber o seguro-desemprego por 6 meses. Então, no final das contas, eu já vou ter esse vezes 12. Conseguiram entender o rolê? É mais ou menos por aí. Enfim, isso aqui, ele vai te mostrar quanto que eu preciso ter guardado para eu ter a minha reserva de emergência. Então, eu preciso quanto falta, né? Então, partindo do princípio que eu só juntei 1.740, faltam 13.380. Vocês vão percebendo que, vamos supor, fevereiro eu recebi 3 mil reais também. Porém, eu gastei muito menos. Só de cartão de crédito eu gastei 500 reais e eu não tive mais gasto nenhum. Olha como isso aqui vai mudar. Agora, só vão faltar 500 reais para minha reserva de emergência. E a minha sobra mensal foi de 2.500. Olha que diferente. Tá vendo como vai mudando? Isso aqui, gente, vocês vão conseguir ter uma super noção da vida de vocês. Tá? Vou disponibilizar essa planilha no primeiro comentário fixado. Se você gostou desse vídeo aqui, se te ajudou de alguma forma, comenta, curte muito, gente, para eu viralizar e se inscreve também no canal para eu trazer mais conteúdos assim. Todo dia 30 ou 31, depende do mês, eu faço essa planilha completinha. Lê, toda vez que você gasta, você vem aqui e coloca na planilha? Não. Eu tenho um caderninho pequenininho. Não é esse daqui, estou só dando um exemplo. Eu tenho um caderninho pequenininho que eu vou anotando os gastos individuais. Se o pai comprei uma jaqueta, vou lá e anoto, comprei uma vela, vou lá e anoto. E aí depois eu só passo tudo para a planilha no último dia útil ou não do mês. Eu prefiro o dia útil, tá? Porque se for final de semana, eu já estou em outro mood. Daí todo mês você tem que fazer isso. Que aí você vai conseguir entender e ver para onde o seu dinheirinho está indo. Tá bom? Gostaram desse vídeo? Eu espero que sim. Um beijo. Tchau. Tchau.